Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Josué Cartur e sou artista plástico. Então no vídeo de hoje eu vou fazer uma tour pelo bairro Mika Juni, que é para mostrar como é que o bairro é e vou trazer aqui algumas paisagens e um pouco de tudo do bairro Mika Juni. Então quero pedir a si que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aí um like, um comentário para que o canal possa crescer e eu também possa trazer mais vídeos para outros nem para o canal. Então vamos para o vídeo que vou trazer muitas muitas novidades. Bom pessoal, é isso. Vou aqui mostrar primeiro esta catástrofe que aconteceu há poucos meses atrás. Esses são eventos do ciclone tropical que passou aqui na cidade de Climane, que tinha o nome de Fred. Então ele é que fez esse todo estrago, como veem aí. Tem aí os coqueiros caídos, as mangueiras e outras coisas que ele destruiu as casas também. Vou poder aqui mostrar ao decorrer do vídeo. Vou poder mostrar algumas casas que foram afetadas, né? Afetadas pelo ciclone Idai. Aliás, ciclone Fred. Então é isso. bora lá, bora lá, bora lá caminhar um bocadinho. Tem aqui algumas, algumas meninas a gargarem da escola. E, então, depois de termos saído dali, estamos aqui, estamos em frente a uma casa, a construção de uma casa, por isso assim dizer. Ela é feita de pau-ferro, é um tipo de madeira que é muito resistente. Inclusive, é um tipo de pau que construindo com alguma casa pode ficar por aí uns 20 ou 30 anos, né? também. Ele não tem, não tem muito a ver com sal, né? Ele é muito, muito, muito correio. Então temos aqui essa paisagem aqui, que tem uma pequena lagoa aqui. E tem aqui uma pequena artícula também. Inclusive, é feijão, feijão em hembra. E é um tipo de feijão que é que usa-se muito, ou come-se, consome-se muito, né? E, já, aqui mostrar esse, esta paisagem. Uma paisagem bonita. Uma paisagem bonita. E, como, como é que eu digo? A cidade de Kilmani é uma, é uma zona pantanosa. Uma paisagem bonita. onde passa água inclusive este aqui está muito sujo ao redor desse pântano o mais curioso é que há pessoas que vêm pescar aqui de vez em quando e esse mesmo peixe também usam para vender ou para consumo próprio mas enfim é assim que se vive na África e por aí vai vou mostrando então pessoal vamos caminhando pelo bairro Micajuni para mostrar do que é feito o bairro aqui é passar uma senhora tranquilamente de bike também passa um outro senhor e vamos mostrando aqui a temperatura e o ambiente em si e por curiosidade ou por coincidência apanhamos aqui um arroz estendido aqui então depois de estender tem que ir à moagem ou tem que pilar tradicionalmente pessoal geralmente os bairros da cidade de Quimane os bairros onde acolhe mais população encontra-se desse jeito mesmo construções precárias ruas desordenadas normalmente as pessoas elas vivem assim na boa vivem assim cada um vira-se à sua maneira então então pessoal agora já estamos no campo do bairro Micajuni o campo está mesmo muito perto muito perto a uns 5 metros do hospital o centro de saúde daqui do bairro de Micajuni como podem ver aí a paisagem o campo é muito grande é muito grande e aqui a minha atrás tem um cemitério também que faz limite com o campo e vamos mostrando aqui as imagens é um lugar super tranquilo uma temperatura muito boa então é uma temperatura super boa é um lugar muito muito bonito só que o problema está quando nem quando cai chuva todo o bairro do Micajuni como é que o Micajuni fica lagado fica muito lagado e frisar que a bicicleta aqui na cidade de Climane ela é usada como meio de transporte para qualquer qualquer fim seja para se locomover seja para movimentar objetos de um lugar para o outro então a bicicleta é né é o ponto mais forte né da cidade de Climane é a identidade né chave da cidade de Climane então é sem falar muito nem da bicicleta tem aqui algumas crianças aqui engraçado é que elas fugiram depois de terem visto a câmera tem essas aqui estão a largar da escola na nossa caminhada eu acabei vendo essa árvore né essa árvore que é muito grande inclusive ela está seca não tem nenhuma folha e espantou-me muito ela está ao lado de um coconarteiro né então está ao lado do hospital então como eu costumo costumo dizer as casas são feitas assim né de pau e matope a maioria das casas né são feitas assim mesmo assim mesmo tem ali uma horta uma artícula e justamente tem as construções convencionais né não se espantem muito ao ver nem árvores caídas né é por causa do ciclone como eu referi anteriormente o ciclone quando passou aqui fez muito 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 estrago criou muito desastre sobretudo nesses bairros onde tem muita arborização então algumas casas inclusive ficaram assim né ficaram mais ou menos assim então a maioria das pessoas aqui neste bairro assim como outros bairros também da cidade de Quilmano que eu hei de trazer aqui pra vocês mas estava a dizer que a maioria dos bairros as pessoas construem as casas só pra ter onde dormir ter onde fugir da chuva é triste quando cai muita chuva e as casas acabam não tendo aquela proteção porque uma top ou seja a lama ela depois lava-se com a chuva e fica só o pau e a casa fica completamente nua né fica completamente nua então isso é uma coisa e aqui tem esses miúdos a jogarem bola então pessoal este é um mercadinho daqui de Mica June quase em todos os bairros é possível encontrar um mercadinho esta aqui não não tem nenhuma condição nem aquela convencional ou não tem nenhum edifício convencional são banquinhas né como aqui nós chamamos localmente chamamos banquinhas então depois aqui tem uma oficina de bicicleta e depois vão passando aqui aqui também tem algumas senhoras a venderem farinha arroz homo bolos e outras coisas né então no interior do mercado não vamos não vamos conseguir entrar lá e vamos que vamos nos vendo aqui como é que é vamos vendo aqui como é que é então é isso pessoal vamos invadir essa senhora que está a vender lanhos, então dizer que o lanho é extraído do coqueiro, uma das flutas do coqueiro, é de fazer um vídeo aqui para mostrar basicamente como é que é extraído isso e toda a informação sobre isso. Então, vocês podem ir ao nosso trabalho, vamos lá. Os seus amigos, eles estão trabalhando com esse workshop, eles estão trabalhando com um ano. E quando? Eu vou fazer um ano, tenho um ano. Uma outra, outra. Uma outra. Isso é melhor? Não sei se que você está fazendo isso agora. E aí, eles estão fazendo isso, eu sei se estou fazendo isso agora. Foi um grande, um cara Foi um grande, um cara Foi 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 um cara Obrigado E se leva Fim e seu cliente その lado Não quero Fim e seu cara Eu não quero Fim e seu cara Fim e seu cara Eu não quero Fim e seu cara Se Speak Fim em And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go We'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And on and on we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And on and on and on we'll go Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal